Olá, sejam todos bem-vindos a esse vídeo. Hoje eu vou te ensinar como fazer uma torta de frango cremosa na frigideira que fica pronta em 10 minutos. Lembrando que todos os ingredientes vão estar devidamente listados na descrição. Vamos à receita. Começando pelo recheio. Numa frigideira com um pouco de azeite, vou adicionar meia cebola picada, um dente de alho picado, vou mexer e deixar dourar um pouco. Após a cebola e o alho dourar um pouco, vou adicionar meio tomate picado e vou deixar o tomate murchar um pouco. Vou adicionar 200 gramas de frango desfiado, uma colher de chá de páprica doce, vou mexer e deixar dourar um pouquinho. Agora vou retirar do fogo e passar para um bol. Vou adicionar meio sachê de milho e ervilha, cheiro verde a gosto, meio pote de requeijão cremoso, aproximadamente 100 gramas. E agora é só misturar tudo. Experimente o sal e corrija a gosto. Eu já tinha cozinhado o frango com caldo de carne que contém sal, mas mesmo assim foi necessário corrigir o sal. E já está pronto o recheio. Para a massa, você vai precisar de uma xícara de leite, um ovo, meia colher de chá de sal, três colheres de sopa de óleo e bata com um garfo ou com um fuê. Agora adicione uma xícara e meia de farinha de trigo e misture bem até incorporar toda a farinha. E por último, uma colher de chá de fermento em pó. Misture rapidamente só para incorporar o fermento na massa. Com o fogo ainda desligado, unte uma frigideira com azeite, óleo ou manteiga e adicione metade da massa na frigideira. Depois espalhe para ficar bem uniforme. Adicione o recheio e espalhe também de maneira uniforme. E agora vamos adicionar o restante da massa por cima. Raspar bem a tigela para não desperdiçar nada da massa. Com a espátula, acomode a massa direito por cima e o recheio. Agora já pode ligar o fogo e tampar a frigideira. Se sua frigideira não tiver tampa, como é o caso da minha, tampa com a maior que você encontrar e deixe na temperatura de médio para baixo. Após cinco minutos, é hora de virar a massa para assar do outro lado. Com a espátula, vou verificar se a massa já está toda solta da frigideira. Vou para a bancada para ter mais apoio para virar a massa. Vou passar primeiro ela para um prato. Com cuidado para não desmanchar tudo, não precisa ter pressa nessa hora. Vou colocar a frigideira por cima do prato. E agora nessa parte você tem que virar rapidamente. Leve a frigideira novamente para o fogo, cubra e deixe a torta assando por mais cinco minutos. Ficou esse restinho de massa crua por cima que vazou na hora de virar. Então eu resolvi colocar para assar essa parte por mais um minuto. E agora sim está pronta. Vou cortar aqui uma fatia para provar e mostrar para vocês. Olha só como ficou cremoso esse recheio. E agora vamos finalmente provar. Ficou muito saborosa mesmo. Super aprovada. Essa receita de torta, além de saborosa, é muito econômica, rápida e fácil. E essa foi a receita de hoje. Se gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Comenta aí o que achou da receita. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E tchau, tchau. Até a próxima receita.